Olá pessoal, aqui é a Enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o ciclo de vida da Ascaris lumbricoides. É um tipo de verme, popularmente conhecida como lombriga. Primeiro, os ovos devem chegar à boca da pessoa. Como é que isso acontece? Através da água, dos alimentos, ou até mesmo através das mãos contaminadas, esses ovos vão chegar aqui na boca. Dessa forma, a pessoa vai engolir esses ovos de Ascaris lumbricoides, sendo que esses ovos são microscópicos. A pessoa não enxerga que está engolindo esses ovos. Esses ovos vão descer aqui pelo esôfago, vão passar aqui pelo estômago. Quando chegar aqui no intestino delgado, esses ovos de Ascaris lumbricoides vão eclodir. E vão surgir, então, pequeníssimas larvas de Ascaris, que vão furar aqui o intestino delgado. Vão fazer pequeníssimos furinhos no intestino, porque é dessa forma que as Ascaris conseguem acessar os vasos sanguíneos. Chegando nos vasos sanguíneos, vão conseguir migrar aqui para o fígado. Depois que estão aqui no fígado, vão migrar novamente aqui para os vasos sanguíneos para acessar o coração. Primeiro, o átrio direito, depois o ventrículo direito. Quando acontece a contração ventricular, essas larvas de Ascaris lumbricoides são injetadas para as artérias pulmonares. As artérias pulmonares vão conseguir chegar, então, essas larvas nos pulmões, nos capilares dos pulmões. Dos capilares vão fazer furinhos para chegar nos alvéolos. E dos alvéolos vão migrar dos bronquíolos para os brônquios até chegar aqui na traqueia. Nessa migração aqui, de estar passando dos alvéolos para os bronquíolos e traqueia, a pessoa aqui vai sentir tosse. Então, com a tosse, vai ajudar a fazer com que essas larvas de Ascaris lumbricoides consigam subir. Subir a ponto de chegar aqui na faringe. Chegando na faringe, a pessoa vai deglutir. Deglutindo essas larvas, elas vão descer aqui pelo esôfago, vão passar pelo estômago, até chegar no intestino delgado. Porque agora, essas larvas aqui, vão se transformar em Ascaris lumbricoides adultos. E tendo macho e fêmea, acontecerá o acasalamento. E a fêmea vai postar ovos viáveis, mais de 15 mil ovos viáveis por dia. E esses ovos depois vão ser eliminados pela pessoa junto com as fezes. Esse é o ciclo de vida da Ascaris lumbricoides. Quero deixar claro que a Ascaris lumbricoides não aumenta a sua quantidade com os ovos aqui, dentro do intestino. Esses ovos têm que sair obrigatoriamente junto com as fezes, para então contaminar o solo e do solo contaminar alimentos, água, ou até mesmo as mãos das pessoas, para poder chegar na boca e começar o ciclo tudo novamente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe e comente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.